A preocupação com o meio ambiente levou este professor a ter novas ideias. Leonardo, que dá aula de ciências e biologia em uma escola pública do Distrito Federal, desenvolveu um projeto de captação de água da chuva no local em que trabalha. A água, que antes era desperdiçada, segue por meio de uma calha para um tanque de criação de tilápias. É uma tecnologia que nós queremos mostrar para a comunidade que é possível a produção de proteína animal de alta qualidade, que é o pescado, em uma área pequena com economia de água, porque nesse sistema de ferrocimento você perde muita pouca água, você não tem infiltração da água, por exemplo, no solo, então a única perda de água seria por evaporação. A iniciativa do professor, além de ensinar de forma lúdica as disciplinas, também conscientiza os alunos de que a água é um recurso finito. Isso é bom para a natureza, a gente pode envolver a comunidade, envolver todo mundo, para que todo mundo possa conhecer como é importante a natureza para a gente. Com isso a gente reaproveita a água, tipo, roupa da máquina, a gente sempre joga na área para lavar, e a gente reaproveita também, né, diminuiu mais no uso, quando vai lavar a louça, essas coisas. E para incentivar ações como a do professor Leonardo, a Agência Nacional de Águas realiza o prêmio ANA. A ideia é valorizar as melhores iniciativas que contribuem para a gestão e uso sustentável dos recursos hídricos. Este ano, foram 608 inscritos, um recorde. Solange foi uma das premiadas com o projeto para limpar as águas dos rios. É uma alegria muito imensa. Eu já havia escrito o mesmo projeto em 2014, não cheguei a finalista, né, acessei no finalista, e agora é com enorme prazer que eu levo esse troféu para o Tocantins. Outro premiado foi este professor, que desenvolveu um projeto de irrigação com agricultores familiares. É um incentivo a mais para nós, pesquisadores, que fazemos extensão rural no Brasil, principalmente na área de agricultura familiar. Isso fortalece, enriquece a produção familiar. E, além disso, o prêmio nos dá visibilidade para que a gente possa pegar essa tecnologia social e transformar ela em uma política pública para beneficiar mais famílias. Obrigado.